A CIDADE NO BRASIL Não precisa o ornamento, basta ver sentimento, pode cantar com amor. E quem escutar, verá que em qualquer lugar, se pode o fado cantar, desde que o saibam sentir. Só é necessário um viola e um guitarrista, um da voz que nos consola, eis o cenário fadista. Quando a beleza é real, tem um sabor natural, sedução, encantamento. Ao fado só dá valor, quem o escuta com amor, e o fico com sentimento. E quem escutar, verá que em qualquer lugar, se pode o fado cantar, desde que o saibam sentir. Só é necessário um viola e um guitarrista, uma voz que nos consola, eis o cenário fadista. Só é necessário um viola e um guitarrista, Uma voz que nos consola, eis o cenário fadista.